Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo vamos falar, vou dar 10 dicas para vocês, na verdade mais de 10 dicas de como deixar seu pênis mais duro, tá? Esse é um vídeo que todo mundo quer saber, é gratuito. Não vou falar nome de remédio porque não é com remédio. Então, todo mundo quer saber de alguma coisa natural, alguma dica, algum exercício, algum, alguma comida, algum método para deixar o pênis mais duro. Então, eu listei aqui 10 pontos para entregar para vocês aqui de forma gratuita. Eu só peço 3 coisas. Deixo uma curtida, isso motiva a gente a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, dicas de saúde, performance masculina, aqui a gente trabalha tudo de reposição hormonal masculina, disfunção erétil de todos os graus, desde os mais leves até os mais graves, prótese peniana, doença de peroni, curvaturas, deformidades penianas, estética genital masculina, engrossamento peniano, aumento peniano. Então, vamos lá. Então, deixa a curtida e começando. Primeiro, é o clichê. Eu vou começar dos mais clichês e, por último, eu vou realmente falar algumas coisas, realmente, que podem dar alguns insights aí para vocês. Na verdade, todos. No meio também tem bastante coisa aqui, tá? Então, fique até o final. Primeiro, vida saudável. Então, a primeira dica é essa. Para deixar o seu pênis duro, o pênis é um termômetro do nosso corpo. Você está com a ereção ruim, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa na parte vascular, na parte dos nervos, na ansiedade, nos hormônios. Então, o pênis é um termômetro. Vida saudável. O que é vida saudável? Boa alimentação. Então, uma alimentação, evitar açúcares, gorduras saturadas, frituras. Então, porcaria. Comer bem, né? Dormir bem. O que é dormir bem? É dormir um sono de qualidade com as horas necessárias. Fazer exercícios físicos regulares. Não é duas vezes por semana, não é três vezes por semana. Exercícios quase que diários mesmo. E pelo menos 40, 45 minutos, tá bom? Então, você arruma tempo para tudo, arruma tempo para isso. E controle do estresse. Então, o estresse é um mal realmente, aumenta, você fica mais adrenalizado. E a adrenalina é o botão de desligar o pênis. Então, essa só é a primeira dica. Vida saudável, tá? Segunda dica. Evitar vícios. Cigarro. Cigarro é uma das piores coisas que você pode fazer para o seu pênis, tá? E aí você pode falar, poxa, mas ali, fulaninho do boteco da esquina, fuma um maço de cigarro, dois maços por dia e está mandando brasa. Pois é. Ele pode estar com 40, 50, até 60 anos. Mas ele, se ele está ainda performando bem, com 50 anos, fumando muito, provavelmente ele tem uma genética muito boa e ele seria aqueles caras que com 80 estariam com ereção ainda, ereção preservada. Mas aí ele vai encurtar isso aí em pelo menos 20 anos, né? Então, se com 50 ele está com 60 já vai piorar, com 55 já vai piorar. Então, ele vai estar encurtando essa vida erétil dele, tá bom? Álcool também. Álcool em excesso realmente não é bom para ereção. Então, segundo ponto são os vícios. Tem que cortar esses vícios. Terceiro ponto, né? Isso aí pouca gente fala, tá? Esse terceiro aqui. Identifique zonas erógenas no seu corpo, né? E converse com a sua parceria para estimular elas durante a relação sexual. Isso praticamente é tipo aprenda a transar, tá? Você está lá tendo na relação sexual, tem algumas partes do corpo, por exemplo, pescoço, orelha, bico do peito, face interna do braço. Então, tem coisas que podem realmente te estimular, ou fantasias, ou alguma coisa que fale. Então, veja, descubra isso aí e durante a relação sexual você estimule essas áreas, ou então estimule alguma fantasia dessa com a sua parceria, que você vai ver que você vai ter uma ereção melhor, uma rigidez melhor. Seu pênis vai encher mais, vai ficar mais duro, que esse é o vídeo, né? O vídeo é como deixar o seu pênis mais duro, tá? Muito bem, muito bem. Conheça seu corpo, tá? O quatro que eu coloquei aqui. Respiração. A respiração é fundamental. A gente nem nota que a gente está respirando direto. Você não fica notando, nossa, eu estou respirando, não. Mas, principalmente a expiração. Então, falta o fato de você soltar o ar. Solta o ar. Então, na relação sexual, isso você está estimulando o sistema parasimpático. Esse é o sistema de relaxamento. Esse é o sistema que deixa o pênis mais ereto. Então, tanto é que quando você está nervoso, todo mundo fala, ah, respira fundo. Então, respira, solta o ar, para você ficar mais tranquilo. Então, essa parte de você soltar o ar, até não gemer, dependendo, fazer algum tipo de som, é uma forma de você soltar o ar. Você quando está falando, quando está gemendo, quando está fazendo algum barulho, você está soltando o ar, né? Então, isso, às vezes, geralmente a mulher faz de uma forma quase que instintiva, né? Isso ajuda também na parte do relaxamento e no prazer, tá? Então, você só soltando o ar mais... Então, isso não precisa ser uma coisa mecânica, essa respiração. Mas, isso é uma coisa que pode ser trabalhada também em Tantra. Então, é interessante. A respiração é um ponto aqui que eu coloquei que pode deixar seu pênis mais duro durante a relação. Cinco, fisioterapia. Fisioterapia pélvica. Você tem ali uma série de músculos no assoalho pélvico que envolvem a raiz do pênis. O pênis que você está vendo é o que está para fora, mas a gente tem 8 centímetros, 10 centímetros, 6 centímetros de pênis para dentro, que é a raiz do pênis. E ele está envolto de músculos. E quando você contrai esses músculos, bombeia o sangue da raiz do pênis para a ponta e deixa ele mais duro. Então, é daqueles exercícios de ficar bombeando e contraindo, e o pênis dando aquelas estilingadas e tal. Você, se você faz esses exercícios, o problema é fazer, o comprometimento de fazer. Então, às vezes a pessoa começa, não faz e tal. Mas a fisioterapia pélvica dá uma ajudada. A bomba de vácuo peniana, você usar a bomba de vácuo peniana, que é um dispositivo que eu tenho um vídeo também sobre isso. Tenho um vídeo sobre isso aqui. Só ia colocar a bomba de vácuo em meu nome. Ela também estimula a oxigenação do pênis, mantém a elasticidade do pênis. É fundamental na parte de reabilitação peniana, para você que não está tendo muita relação sexual. O pênis é uma parte do corpo, como outra qualquer, precisa de exercício para performar bem, está bem duro. Então, a bomba de vácuo eu coloquei também nessa lista. Tudo no item 5, tá? Por isso que eu falo que são mais de 10 dicas. Item 6, suplementos. Ah, doutor, me dá uma dica aí, que eu quero um suplemento para tomar, para melhorar a ereção. Natural, tá? É arginina e citrulina. São aminoácidos que são precursores do óxido nítrico, que servem para vasodilatação. Ele vasodilata só o pênis? Não. Isso aí se usa até em pré-treinos, né? Para ficar mais vascularizado. Mas, também vasodilata o pênis. Então, você pode usar antes de treinos, e pode usar também antes da relação sexual, que você pode ter uma vasodilatação melhor. encher, o pênis fica mais duro quando ele enche mais de sangue. Então, você vai ter uma circulação maior tomando isso aí. Eu tenho vídeos também sobre isso. Se você colocar arginina e meu nome, Marco Túlio, você vai achar, tá bom? Sétima dica. Uso de extensores penianos com exercício de Kegel. Então, você coloca um... Eu também tenho um vídeo sobre extensor peniano. Você coloca um dispositivo adequado. Assista lá meu vídeo. Todas essas dicas você pode fazer sozinho, mas o ideal depois é você realmente procurar um centro especializado para poder te dar realmente a orientação e a prescrição adequada para o teu caso. Tá bom? Mas vamos lá. Bom, o extensor peniano é como se você estivesse puxando o pênis, então fazendo uma tração, um peso, e você contrai aquela musculatura que a gente estava falando no item 3 aqui, no item 5 da fisioterapia. Você contrai essa musculatura. É como se você estivesse fazendo um peso mesmo, um treinamento de academia resistido. Então, o extensor puxa e a musculatura ali vai ser trabalhada de uma forma mais eficaz. A gente tem pacientes aqui que fazem protocolos para aumento peniano com extensor e a gente nota que fazendo esse tipo de exercício ele tem uma melhora, um ganho. Tá bom? Na parte erétil, deixa o pênis mais duro. Mas também o comprometimento do paciente a fazer isso é que realmente falta. É difícil o paciente aderir, mas é uma dica boa. Oitava dica para você ter um pênis mais duro é checar, passar em avaliação médica para checar seus hormônios, a parte metabólica, também a glicose, principalmente, os triglicérides, o colesterol. Então, isso é fundamental. Então, às vezes você está com um problema na tireoide, às vezes você está com um problema na testosterona, na relação da testosterona com estradiol, na deidrotestosterona, para quem toma medicamentos, a gente vai falar mais para frente. Então, qualquer desbalanço desse pode deixar teu pênis mais flácido, a ereção menos dura. Então, você identificar o problema e tratar é fundamental. fundamental, tá? Checar níveis hormonais e metabólicos. Nove, e esse é um dos mais importantes. Você tem que tentar desmamar e evitar antidepressivos, finasterida e dutasterida e realmente anabolizantes, esteroides anabolizantes, excesso, né? Tem gente que abusa em academia de mais anabólicos, esteroides mais anabólicos do que androgênicos, né? E daí depois ficam com problemas, tá bom? Então, isso, lógico, não estou falando para não tomar antidepressivo. Se você tem depressão, você tem que tratar com o psiquiatra, vai tomar antidepressivo, mas depois tenta desmamar com ele. Fala, conversa, tenta avaliar a causa e o mais cedo possível tentar com o psiquiatra, com acompanhamento, desmamar. Por quê? Os antidepressivos geralmente alteram tanto a libido quanto a potência, tá? Então, realmente, é ter um acompanhamento de um bom psiquiatra para deixar uma dose adequada para o seu caso e, assim que possível, tirar o medicamento. Não retire medicamento por conta própria. Esse vídeo não é recomendação de nenhum tipo de tratamento. Então, sempre faça o acompanhamento com o profissional, com o psiquiatra, né? E ele vai definir, mas tem alguns ajustes que podem ser feitos que ajudam realmente a compensar essa atuação do antidepressivo, tá? Eu também tenho um vídeo sobre isso, só você digitar e digitar meu nome. Finasterida e dutasterida. A gente tem um podcast falando sobre isso. Então, é bem longo, onde a gente tem especialistas em transplante capilar com a gente no podcast. a gente pode deixar tudo aí no link na descrição do vídeo, tá bom? Então, é importante. E também, se você colocar finasterida e dutasterida e colocar meu nome, também vai ter um vídeo sobre isso, tá bom? E o décimo, a décima dica, né? se você já fez tudo isso, se você já... ou então você já tenta fazer e não consegue porque tem a vida corrida, porque não está com a disciplina muito boa para ficar fazendo exercícios, nem muita coisa. Procure uma equipe especializada, procure um urologista que seja dedicado à andrologia, que tenha expertise com tratamento de disfunção erétil, performance masculina, para avaliar seu caso e prescrever realmente de forma individualizada um tratamento bom para você, o mais natural possível, o melhor possível para você atingir sua máxima performance, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foram 10 dicas aí de como deixar seu pênis mais duro. E, última coisa, se vende muita... muita promessa, né? Muito milagre aí na internet, coisinhas, óleo de não sei o quê, pijão africano, coreano, jamaicano, óleo de... Então, pessoal, tudo isso, a solução mágica que vende para todo mundo, isso não funciona. Isso geralmente tem viaga, tem ciales, tem tadalafila, cildenafila, dentro da fórmula. Então, você vai estar tomando remédio e não sabe nem a dose. Por isso que, se for para tomar remédio, toma o remédio prescrito por um especialista na dose que você precisa. Não vai atrás de coisas muito mágicas que imagina que ele vai estar falando para milhares de pessoas. Então, ele não sabe ser o caso específico, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a curtida, deixa o comentário, se inscreve no canal, toca no sininho e até os próximos vídeos. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho